Primeiro é o beijo, quente procurado, a língua procurando a outra E vendo se a boca combina, se combina é o beijo Meio caminho andado, depois é a pele, se a textura vale Ou pelo com pelo, ou pelo com seu pelo, ou os pelos com meu pelo Depois do cheiro, um procura o outro, o cheiro de colônia O cheiro de prazer, e os dois se embriagam, ou vão até o banheiro Depois da cor, o amor tem cor, cada amor tem uma cor Cada beijo tem uma cor, cor de caramelo doce, cor de madrugada fria Primeiro é o beijo, quente procurado, a língua procurando a outra E vendo se a boca combina, se combina é o beijo Meio caminho andado, depois o cheiro, um procura o outro O cheiro de colônia, o cheiro de prazer, e os dois se embriagam, ou vão até o banheiro Depois da cor, o amor tem cor, cada amor tem uma cor Cada beijo tem uma cor, cor de caramelo doce, cor de madrugada fria O cheiro de prazer, e os dois se embriagam, ou vão até o banheiro